No debate presidencial acontecido no sábado à noite, no SBT, uma pergunta chamou a atenção de alguns dos telespectadores. Qual? Uma pergunta dirigida a uma das candidatas à presidente, Soraya, no caso. A pergunta era se ela, sendo eleita, o que ela faria com a lei que venha a garantir aumento para o judiciário ou, mais diretamente, para o Supremo Tribunal Federal. E ela disse que vetaria. Tanto a pergunta como a resposta são dois gestos demagógicos. Mostra que os nossos candidatos à presidente da República, alguns deles, evidente, deixam muito a desejar. Primeiro, isso não seria um assunto para um momento tão importante que é um debate entre os candidatos à presidência da República. Segundo, o fato de se alegar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, com o aumento, venha a ganhar 40 e poucos mil reais por mês a partir de junho. Isso é mesquinheis. Se você atentar para o salário de um presidente ou diretor da Caixa Econômica Federal, do BNDES, do Banco do Brasil e até da Petrobras, você vai ver que o ministro do Supremo Tribunal Federal ganha muito pouco. Aliás, 46 mil reais, a maioria dos advogados que atua em Brasília não assinam uma petição por essa quantia. É insignificante. Aliás, as grandes ações que o Supremo julga, quando se trata de economia, se referem a bilhões de reais, a milhões de reais. Então, 46 mil reais, nem os advogados que se chamam depreciativamente advogados de porta de cadeia ganham isso.